Música Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 3 Versículos 16 a 21 Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito Para que não morra todo o que nele crer Mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crer não é condenado Mas quem não crer já está condenado Porque não acreditou no nome do filho unigênito Ora, o julgamento é este A luz veio ao mundo Mas os homens preferiram as trevas à luz Porque suas ações eram más Quem pratica o mal odeia a luz E não se aproxima da luz Para que suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifeste Que suas ações são realizadas em Deus Nascemos de novo através da graça Do sacramento do batismo Fomos chamados A viver esta vida nova Diferente Que só Deus pode oferecernos Deus que não quer A condenação De quem quer que seja neste mundo Deus quer a salvação A vida eterna Para todos os homens e mulheres Quando nós Acolhemos este convite de Deus A uma vida plena Então estaremos dispostos A partir da nossa fé A ter uma vida nova No caminho para esta vida eterna Uma das expressões de vida nova É o caminhar na luz Quando alguém faz uma coisa escondida Tem medo da luz Tem medo da verdade Quer então se esconder A proposta que o Senhor nos faz É caminhar na luz Quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifeste Que suas ações São realizadas em Deus É a graça que pedimos ao Senhor Para vivermos bem A palavra que nos é anunciada Que é a palavra De vida eterna